Olá, muito boa tarde. Esta é a última edição do dia do CNN Mercado. O governo federal anunciou mais cedo a nova política industrial do Brasil. Foram anunciados 300 bilhões de reais em recursos para o desenvolvimento industrial. Esse anúncio, que foi comemorado pela indústria, gerou uma reação bem diferente no mercado financeiro. Vários analistas encararam essa divulgação, esse anúncio, como um sinal de piora das contas públicas. Mesmo com a explicação de que os recursos virão especialmente na forma de crédito do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, economistas alertam que esse pacote pode gerar percepção de risco quase fiscal, ou seja, risco de gastos fora do orçamento, mas que são diretamente ligados ao governo. Também foram revividos os temores de uso político do BNDES. Tudo isso azedou os negócios. O dólar, que começou o dia em leve alta, ganhou força com o anúncio em Brasília e passou a subir mais de 1%. Terminou o dia em alta de 1,23% a R$ 4,98. Na máxima do dia, a moeda beliscou R$ 5,00 a R$ 4,99. Na Bolsa, o Ibovespa recua neste momento quase 1% e opera nos 126 mil pontos. Entre os destaques da Bolsa, as ações do comércio derreteram hoje. O movimento está sendo liderado pela Renner, que cai quase 6% neste momento. Esse tombo foi gerado após o CIT rebaixar a recomendação aos clientes dessa ação de compra para a neutra. A Alpargatas, que é dona das Havaianas, e Magazine Luiza acompanham com quedas próximas de 3%. E como eu disse, o governo anunciou mais cedo a nova política industrial com R$ 300 bilhões para financiar grandes missões, seis grandes missões nos próximos 10 anos. Agroindústria, saúde, infraestrutura urbana, indústria, bioeconomia e defesa. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, considerou o valor um belo ponto de partida, mas insuficiente. A frase é do diretor de desenvolvimento industrial e economia da CNI, Rafael Luquezzi. Ele comparou os 300 bilhões de reais daqui do Brasil com cifras próximas aos 10 trilhões de reais que foram anunciados em políticas industriais nos Estados Unidos e também na União Europeia. Agora eu te pergunto, peixe ou mortadela é uma escolha difícil ou estranha? Pois foram as escolhas de duas grandes redes de fast food aqui no Brasil. O tema está em destaque no site da CNN. Uma reportagem de Amanda Sampaio mostra que o McDonald's relançou o clássico McFish, que tem um flé de peixe empanado, queijo e molho tártaro. Já o carioquíssimo Bob's usou a mortadela para homenagear a aniversariante da semana, a cidade de São Paulo, que completa 470 anos na quinta-feira e começou a vender um sanduíche com fatias de mortadela, queijo derretido e molho. Detalhes como o preço e até quando vai essa venda estão em cnnbrasil.com.br na aba Economia. O CNN Mercado volta amanhã às 8h55 da manhã e agora é hora do Arena e Leandro Magalhães. Boa tarde. Tchau, tchau.